Ganha 10 milhões de dólares em prémios na Bybit. Olá pessoal, bem-vindos. Então, faz aqui 3 dias que eu falei da competição que acontece todos os anos na Bybit. Então, eu expliquei aqui o que é o Bybit World Series of Trading. Portanto, vocês assistem o vídeo que eu vou deixar aqui no final do card. E também fiz aqui um vídeo a explicar como é que nós criamos uma subconta. Oh, Duarte, mas o que é que isso tem a ver? Portanto, vocês para poderem participar, vocês têm de criar uma subconta aqui na Bybit. Portanto, vocês têm de ir aqui ao menu, aparece aqui subconta e vocês vão seguir aqui o vídeo que eu explique aqui o passo a passo como é que nós podemos então criar. Lembrando que vocês podem ter para esta competição aí 4 subcontas. E podem colocar 500 dólares em cada uma. Então, pessoal, nós estamos aqui na fase de pré-inscrição. Portanto, de 1 de Outubro de 2024 a 31 de Outubro. Ok? Temos então aqui os prémios disponíveis, como podem ver. E vai começar dentro de 8 dias. Então, de 1 de Outubro até 10 de Outubro começam aí as inscrições. Para quem quiser. Para quem quiser fazer parte da minha equipa, porque é assim. Digamos que eu ganho aqui 100 mil dólares. 500 mil dólares. Por exemplo. Esse valor vai ser dividido pela equipa. Ok? O mínimo de pessoas que eu tenho que ter aqui são 20 pessoas. 20 pessoas para poder então nós ganhar e podemos participar. Oh, Duarte, mas eu não sei fazer trading. Meus amigos, não precisam de saber fazer trading. Vocês apenas vão copiar os meus trades. Apenas isso. Então, como eu expliquei. Vocês assistem ao vídeo como abrir aqui uma subconta. E vocês têm de transferir da conta principal para esta. Ok? Como podem ver. Vocês têm de transferir da conta principal. É uma transferência interna. Não pagam taxas, nada. O dinheiro está lá na sua, na vossa conta. Não têm de enviar para mim. Vocês apenas vão transferir da conta principal para a conta, para a subconta. O valor, que é 500 dólares no mínimo. E dessa forma já vão conseguir copiar-me. Oh, Duarte, mas como é que eu faço isso? Basta clicar no link que está na descrição. Portanto, estão a ver aqui. Criptomaníaco. Então, vocês vão ver um link na descrição. E vocês vão poder copiar-me. Ok? Está aqui. Criptotraders. Então, é o nome aqui do meu grupo. Ok? E eu sou aqui o criptomaníaco. E podem então copiar-me. E depois assistem aqui. Têm aqui os prémios. Quanto é que vocês vão poder ganhar? Etcetera, etcetera. Ok? Está aqui. Estão a ver? Total de prémios. Pronto. Está aqui tudo explicado. Tem as regras. Está em inglês. Vocês traduzem aqui para português. Ok? Está aqui tudo direitinho em português. Pessoal, então. Então, se vocês têm ativos. Por exemplo, o STT na conta principal. Eu vou entrar aqui na conta secundária. Ao criar, clicamos mudar. Escolho aqui então a conta. Depois de vocês terem então criado a vossa subconta depositado. Vocês vão ver então o link que está na descrição. Vão clicar e depois é só clicar em Join. Basta clicar em Join e vocês já conseguem entrar. Estão a ver aqui. Olha, tem aqui um que já tem quatro pessoas. Aqui os outros está tudo a um, três. Portanto, isto já são várias equipas aqui. Olhem aqui. Já tem um que tem 20. Pessoal, é muito simples. Portanto, se vocês quiserem participar. Não precisam de saber aí fazer trading. Eu é que vou estar aqui a fazer tudo o trading. Então pessoal, eu é que vou estar aqui a fazer o trading. Por isso, não têm de se preocupar com nada. Eu vou fazer tudo, tudo, tudo aqui por vocês. Vocês apenas têm de copiar-me. Ok? Portanto, eu vou fazer aqui um exemplo. Vou entrar aqui numa moeda. Eu posso fazer o trade como eu quiser. Ok? Eu vou fazer aqui alavancagens muito baixas. Portanto, aqui o mil pep está aqui a cair. Eu vou aqui mudar a alavancagem, só para vocês verem. Três vezes. Aqui vou fazer um... Vou colocar só para vocês poderem ver. Por exemplo, vou colocar aqui 20 dólares. Eu vou fazer aqui um short. Pronto, confirmamos. E está feito. Já está aqui. Estão a ver? Eu já estou no lucro. Olhem que top. Já estou aqui no lucro. Pessoal, então, eu vou estar a fazer isto durante o mês de outubro. Ok? Portanto, se vocês quiserem participar, tem até o dia 10 de outubro para poder copiar-me aqui. Ok? Portanto, mais uma vez. Ter uma conta na Bybit verificada. Se você é do Brasil, também pode participar. Lembrando que aqui no idioma, você coloca português, Portugal. Português, Portugal. E depois é só, então, adicionar a subconta. Basta clicar aqui em baixo em subconta. Pessoal, na descrição vocês encontram o link para o cartão. Se você for da Europa ou do Brasil, pode pedir o cartão. Eu já uso o cartão da Bybit para sacar no multibanco. Ok? Vocês podem também ganhar aqui cashback e podem usar tanto ele físico como aqui na Apple Pay ou na Google Pay. Vocês também podem referir outras pessoas e ganham também por referir. E a pessoa que também adira o cartão também vai ganhar. Lembrando que não pagam taxa mensal nem anual pelo cartão. Se vocês pagarem com o cartão, não pagam taxa. Se sacar na caixa eletrónica, aí sim pagam uma taxinha. Por exemplo, eu às vezes saco 200 euros, pago 4 dólares. Mas pronto, ao menos tenho o dinheiro na mão. Pronto, pessoal. E vocês também podem deixar em staking dentro do cartão. Olha que top. Enfim, pessoal, vocês têm aqui uma oportunidade de estar a me seguir então nesta competição de trading aqui na Bybit. Quem tiver interesse, depois entre em contato comigo se tiver alguma dúvida. Mas sinceramente é muito simples. Basta fazer a inscrição, criar a subconta, transferir a conta principal para a subconta 500 dólares. E clicar no link para começar a copiar. Eu vou deixar tudo na descrição passo a passo. Um abraço e fui.